A Bíblia diz que um anjo veio até um sacerdote por nome de Zacarias e disse para ele que num tempo ele teria um filho, que Deus daria um filho a sua esposa e por sua vez Zacarias ele não acreditou, ele duvidou e por causa da dúvida Deus fez com que Zacarias ficasse calado, em silêncio. Sabe o que eu acho interessante? É que ele queria muito um filho, era sonho da sua família ter um filho e quando Deus disse queria dar um filho, ele duvidou, ele desacreditou, porque julgou a situação, porque julgou as circunstâncias que ele estava vivendo mas é interessante isso, ele passa pela experiência de ver um anjo, um anjo dá um recado para ele dizendo que ele vai ter um filho e ele duvida daquilo que ele mesmo quer. Parece que isso acontece muito com a gente, você deseja tanto algo, você quer tanto algo que quando Deus fala que vai fazer você duvida, você não dá credibilidade para a palavra que Deus havia liberado. Por que você duvida? Porque quando você julga a história que você vive, quando você tenta comparar a promessa que Deus fez com o tempo que você vive, você acha que não vai se cumprir. Você não encontra hipótese para que a palavra se cumpra. Por quê? Porque o tempo que você está vivendo e a promessa que Deus te fez, ela está muito além do que o tempo que você vive. Então você não consegue encontrar a probabilidade da palavra de Deus se cumprir sobre a sua vida. Mas a verdade é que quando Deus promete algo para nós, ele não depende das nossas circunstâncias, ele não depende dos nossos recursos, ele não depende do nosso conhecimento. se ele disse que ele vai fazer, ele vai fazer. Independente do tempo que eu esteja vivendo. O problema de Zacarias é que ele não acreditou na palavra que Deus havia liberado. E por causa disso, Deus fez com que ele ficasse calado. Ele ficou um tempo sem poder falar até que o milagre acontecesse. Por quê? Porque duvidou. Porque não teve fé para acreditar. Sabe que isso aqui também é interessante? Porque às vezes o próprio Deus permite também que nós venhamos ficar calados para falar somente no momento certo. Você vai ver que Zacarias só vai falar depois que o milagre aconteceu. Enquanto o filho não nasce, ele não vai falar. Às vezes Deus permite isso também. Duvidamos tanto, desacreditamos tanto, que ele permite a gente ficar um tempo em silêncio e só contar o milagre depois que ele aconteceu. Eu acho que tem muita coisa que a história de Zacarias pode ensinar para nós e uma delas é que a gente só vai poder contar o milagre depois que ele acontecer. Aprender a guardar algumas coisas em silêncio. Oração, continuar tendo fé, sem duvidar, crendo que a palavra dele vai se cumprir. Exercendo a fé, praticando a fé, mas entendendo que existem coisas que eu só posso contar depois que o milagre também acontecer. Talvez existem pessoas que estejam passando por um silêncio, passando por uma dificuldade, Deus permitindo ela passar por um certo processo para que ela entenda isso, que existem coisas que só podemos contar depois que o milagre acontece. Espera acontecer primeiro, para contar depois. Mas não duvida, não desacredita, continue crendo, mesmo em oração, em silêncio, sem contar para ninguém que Deus vai cumprir a palavra. Porque no certo, no tempo certo, todo mundo vai ver a promessa de Deus se cumprir.